O presidente americano Joe Biden e a primeira-dama, Jill, estiveram no Vaticano nesta sexta-feira, onde se reuniram com o Papa Francisco. Biden teve uma reunião de 90 minutos com o Santo Padre, durante a qual falou sobre pobreza, mudança climática, pandemia e migração. O democrata é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos, depois de John F. Kennedy. Os dois já haviam se reunido quando Biden foi vice-presidente do governo Barack Obama. Conforme a tradição, a reunião ocorreu na Biblioteca Particular do Papa, no Palácio Apostórico. O encontro foi organizado na véspera da cúpula de dois dias, em Roma, com os chefes de Estado e de governo das 20 maiores economias do mundo, o G20. Mais cedo, o Papa Francisco tinha recebido o presidente sul-coreano Moon Jae-in. O chefe de Estado do país asiático aproveitou a ocasião para dar ao pontífice uma cruz feita de arame farpado, usado para demarcar a fronteira com a Coreia do Norte. Plantada sobre uma base de madeira, a cruz foi feita a partir do derretimento do arame farpado corroído da zona desmilitarizada e representa uma mensagem de paz e reconciliação entre as duas Coreias. A península está dividida entre o Norte e o Sul desde a assinatura do Armistício de 1953, que interrompeu a guerra entre os lados. O Papa Francisco começou a sexta-feira com uma mensagem de áudio interessada aos líderes mundiais, na qual pediu uma resposta urgente à crise ecológica do planeta. De acordo com Francisco, eles precisam oferecer uma esperança concreta às gerações futuras. A mudança climática tem sido recorrente nos discursos do chefe do Vaticano e se intensificou com a aproximação da COP26, que começa no domingo na Escócia.